Futuros soldados ucranianos recebem formação do exército espanhol na cidade de Toledo. O treino faz parte do programa da União Europeia para dar apoio à Ucrânia depois da evasão russa em fevereiro. Neste momento, 64 militares vão receber formação durante cinco semanas na Academia de Infantaria. O módulo básico está orientado para o pessoal que vem sem formação militar. Neste tempo que passou, são os primeiros interessados em aprender, sabem o que o futuro lhes reserva. Estão muito motivados e progredem bem. Estão muito interessados na formação. Para além da formação básica, os soldados aprendem sobre cuidados médicos, autodefesa ou a desmantelar engenhos explosivos. O único objetivo que temos é o de aprender aqui e regressar o mais depressa possível. Não invadimos ninguém, apenas queremos defender o que é nosso. O Ministério da Defesa Espanhol diz ter capacidade para formar 400 militares ucranianos, de dois em dois meses.